Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois a terra que pinzas é terra santa. A sácia não se consumiu, e pois é só glória a Deus, pode poder, só de trovão, santo a presença do grande ação. Israel viu o exército, e os carros viu o Egito, e Deus sombrou a mim no mar, para o seu povo a terra santo. E a cada vez mais perto, Deus revelava o afeto, e muitos nomes Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, e muitos nomes Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus fiel, o Deus amado, Deus Israel, o amor e o amor e a Deus dação. Noé, construa uma arca para você e sua família, e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Noé ouviu a voz de Deus, cada vez para salvar os seus, ao seu mandar, ofendeceu, e ao dilúvio sobreviveu. Vez após vez, Deus se revelou aos homens, e cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto, e Jó o chamou de meu amigo. Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus, e todos apontavam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías, quando este declarou, Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emmanuel. Maria foi quem Deus chamou, nascer a mãe do Salvador. Jesus será seu nome. Um outro nome maior não há, nem haverá, e a cada vez mais perto, Deus revelava afeto, E muitos nomes Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, e muitos nomes Deus recebeu. Senhor dos excessos e teus fiéis, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, O altar e o regras grande eu sou, e o regras grande eu sou, Invernal do nosso, e jamais o mundo. Um outro nome maior não há. Um outro nome maior não há.